Fala ali moçando pra mais um vídeo, então galera esse vídeo aqui é um vídeo meu de review de mod chamando mod de hoje é Jurassic Craft 2 Então galera vamos aqui, como vocês podem ver já tem as action figures, tem um... deixa eu sair aqui do fácil e colocar no pacífico né Pra não ficar enchendo o saco esses bichos irritantes Aqui mano, esse aqui é o primeiro action figure que tem mano, mas eu não vou colocar todos Esse aqui é o Difolossauro, esse aqui é o Branquiosauro, o Branquiosauro é mais galudão, mais crescido tá ligado Ele é mais ou menos assim, esse aqui é o Dilophosaurus, que eu curti bastante Aqui deixa eu colocar no Survival né, porque se pá era pra eu estar com fome, mas aqui também tem carne dos dinossauros Então aqui tem esses carros que aparecem no Jurassic Park mano, esse aqui é o Jeep Dá uma largada de leve, porque os models desse mod é da hora, porque ele é atualizado, pra versão mais nova Deixa eu subir no carrinho aqui, no passageiro não adianta nada, tá ligado E agora eu vou subir aqui no... de dirigir, tá ligado, você dirige, tranquilão Se você quiser quebrar, você dá um tchum, fica batendo até quebrar Esse aqui é um... um finished car, que é um carro não... não funcional, que não funciona Então aqui tem uns dinossauros, que eu não vou utilizar ainda Aqui tem uns fósseis, todos os fósseis aqui são... blocos Esse aqui é um minério, esse aqui é um... todos esses aqui são minérios E adicionados no mundo normal Esse aqui é uma rocha... como é que se fala aqui, deixa eu ver Deixa eu colocar aqui no criativo, que eu esqueci o nome É uma... uma rocha... é uma rocha... uma rocha reforçada Esse aqui é um tijolo reforçado, esse aqui é uma rocha reforçada Esse aqui é um minério, e esse aqui todos são pedras decorativas Aqui são os DNAs que tem no... no molde, tá ligado Aqui tem... aí ali é catalogado o DNA de dinossauro com o tipo dele Tipo assim, se ele é carnio, aí tem esse aqui Se ele é... vegetariano não, é herbívoro, tem esse aqui Então aqui tem o... a incubadora, mano, que você coloca aqui o ovo de dinossauro Aí sai o spawn dele Aqui tem o DNA extrator É... aí tem todo um... um negócio que você faz pra... pra ter esses dinossauros, mano Esse é um mod que eu falei que... caso vocês gostarem Eu poderia adicionar no mod pack, mano Então é isso, aqui eu vou mostrar o mais importante, mano, que são os dinossauros Esse aqui é o Dilophosaurus Deixa eu dar um tapa nele pra ver se ele... abre a cabeça, tá ligado? A animação dele, mano... a... a... o... a animação dele é muito bem feita Tá ligado? Ele deu uma sumida... tá vendo aqui, ó... quando ele me vê, ó... ele ativa esse bagulho Caraca, ele dá dano... ele ainda te envenena, tá ligado? Te deixa com nausea É muito bom aqui, deixa eu... ligar uma espada de Dima pra ver quanto é que ele aguenta de dano Aí, espera passar... 3 segundos, 1 segundo, só tô envenenado Ele te mata, mano... aí tem a animação dele... é bem... muito bem feita esse mod Ele não toma dano nenhum, basicamente, ó... Porque também eu tô na versão nova, até... a física dele morrendo é da hora Aí você fica batendo nele até ele dropar carne... e o osso Isso aqui é o... a cabeça dele... free school... aí tem de todos os dinossauros, isso Então esse aqui foi o Dilophosaurus, mano... também tem como spawnar LBB, ó... deixa eu spawnar LBB aqui, ó... Ele pequenininho... kid... Dilophosaurus aqui... vai embora, mano... então... vou continuar aqui mostrando os outros Isso aqui é o Branchiossaurus... esse aqui é grandão, mano... se liga no tamanho do Branchiossaurus E olha a movimentação dele, como é linda... é muito perfeito... esse mod é bem pesado, ele não é leve... tá vendo, ó... deixa ele dar uma andadinha... anda, tá vendo, ó... ele é muito louco... deixa eu colocar aqui no survival... pra ver se ele me mata... ou alguma coisa tipo assim... se caso ele ficar bravo, ó... caraca, ele me mata de pisada, tá ligado... que ele é muito grande... vamos deixar ele aqui... eu vou... dar uma distanciada... que ele é muito... muito grande, tá ligado... Aqui eu vou... vou spawnar o... o Branchiossaurus Kid... que mesmo assim é grande já... um filhotinho, tá ligado... eu vou matar... ele aqui rapidão... aí tem o mesmo esquema do outro, ó... que você fica assim até... sair a carne dele e os ossos... aqui... saiu um Branchiossaurus... aqui tem um Galimus... os Raptor... e o melhor dinossauro de todos que é o... que é o Tiranossauro... eu vou... spawnar isso aqui, ó... isso aqui é o... Galimus... ele é rapidão, mano... vocês podem ver, ó... mas morre com um Hit... de forma... de filhote... ele... ele é assim, mano... tem essa movimentação... ele desse... desse... correndo meio estranho... assim... virando a cabeça... eu vou colocar aqui no survival... pra ver se ele faz alguma coisa comigo, ó... não faz nada, mano... ele é pacífico... ele é bem pacífico... aí é aqui... você tem carne... e pá... já virou um... o Galimus... no caso... aqui... agora vamos ver o... BB Triceratops... olha... ele é muito fofinho, mano... o BB Triceratops, ó... ele dá um Hit nele... vamos ver se ele faz algo... pra ti... nossa... não consegue nem acertar o dano nele... vamos ver se mata... ele já é bem mais forte... mas ele aguenta a pancada... tal... né... então é que eu vou... spawnar o Triceratops agora... na versão dele... grande... crescida... ele é assim, ó... a movimentação dele... é uma das melhores... também, ó... dá até uns lag... quando você chega perto... ele... ele não te dá dano, mano... ó... o chifrão dele aqui, ó... muito louco... ó... o olho aqui... ah... dá sim, parça... ele tava esperando... ele... ele dá um... ele te dá uma barruada, mano... ó... tá vendo, ó... ele dá um... uns dash... então, galera... o próximo dinossauro... é a Parasaurlufus... grandona, mano... ela é assim... ela é uma herbívora... então eu acho que... crie que ela não vai nos atacar... é... o... agora... vai ser o Velocirreco... foi, mano... deu até uma... uma travadinha básica... ó, mano... o Velociraptor... é esse aqui, ó... a... ó como ele é, mano... ele tem cara... essa cara de... insano dele... ele já tentou... e aqui... tentar me matar, mano... olha essa cara dele aqui... de insano... muito louco... ele dá esse gritinho dele... tá ligado... que eu vou matar ele... pra... tranquilidade... só... só terminar aqui... ele tá ligando... com essas mãozinhas assim... da hora... morreu já... e aqui... o melhor dinossauro... ever... que é o tiranossauro, mano... tiranossauro... Rex... vou colocar ele aqui... e vai dar uma lagada gostosa... certeza... deu, mano... mas olha... esse... mas olha... essa... essa... essa movimentação, mano... ela matou já... os bichos, tá ligado... olha aqui... olha... essa movimentação... olha... olha... que louco, mano... olha o dele pisca... ó... o rabo dele se movimentando... muito louco... então, galera... esse foi o vídeo... se você gostou... deixe seu like... de ver com seus amigos, mano... se vocês querem que eu... que eu traga esse mod... na série... Azul Land... que vai ser o episódio... rápido... é... se vocês... baterem... a... meta... é... fala aí... nos comentários... atualiza o modpack... pá... eu... praticamente... gosto muito do Arqueology... mas esse é mais... com qualidade... e pá... então é isso... muito obrigado... por assistir... de ver com seus amigos... e... valeu...